Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, Começo já por cumprimentar e salvar os senhores peticionários e especialmente agradecer o fato de trazerem a esta Casa um tema tão importante para o sistema de ensino português. O Chega concorda com a inclusão das crianças até aos 13 anos de idade no sistema de ensino. Contudo, temos de garantir que este tema não seja instrumentalizado de forma ideológica, como faz a esquerda e a extrema-esquerda, e perceber efetivamente as verdadeiras carências relativas ao número de creches em Portugal. Contudo, e antes de mais, consideramos que deve ser promovido um estudo a nível nacional que tenha como objetivo primordial identificar todas as creches cujos equipamentos sejam públicos, privados ou do setor social. É importante haver uma perceção isenta das reais necessidades das crianças afetadas e em que zonas. Consideramos que o Estado deve priorizar a construção de creches públicas nas zonas onde não existe qualquer tipo de oferta e celebrar acordos com entidades privadas ou do setor social que já possuem esse tipo de equipamentos, garantindo assim uma harmoniosa integração das redes de creches públicas, privadas e do setor social. Por isso, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, o Chega defende a inclusão das crianças até aos 13 anos de idade no sistema de ensino, tal como a criação de uma rede de oferta pública de creches, mas que trabalhe em cooperação com a oferta privada e social. Uma rede de creches nacional e para todos. O processo de criação da rede pública de creches deverá ser gerido com responsabilidade e transparência. É tempo de gerir Portugal com a dignidade que esta nação merece. O Chega tem duas iniciativas em debate. Um projeto de resolução que recomenda a alteração da designação do Ministério da Educação para Ministério de Ensino e um projeto de lei que propõe um novo regime jurídico para a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Se é verdade que o ensino universal foi das maiores conquistas da humanidade, também é verdade que nos confrontamos recorrentemente com novos desafios. O bem-estar das crianças impõe novos compromissos entre a sociedade e o Estado, que assegurem a boa formação das gerações do presente e do futuro. Tendo isso em mente, na visão do Chega, essa formação é colocada em causa sempre que o Estado extravasa aquelas que são as suas competências. E é precisamente neste ponto, cara deputada Mariana Mortágua, que separa o Chega dos demais partidos políticos. Para nós, ao Estado compete ensinar, à família compete educar. Peço desculpa, é joelho. Consideramos que a educação e o ensino se complementam, no entanto, não se confundem. Ao Estado compete garantir as condições necessárias para que todas as famílias possam cumprir e desenvolver da melhor forma possível as suas funções educativas, assim como garantir a existência de estabelecimentos de ensino adequados e de equipas educativas competentes. Ao Estado compete ainda assegurar a formação escolar de todas as crianças, independentemente da cultura ou crenças do seu seio familiar. Importa também sublinhar que o Estado tem excluído os encarregados de educação de participação ativa na escolha dos programas e atividades desenvolvidas em contexto de sala de aula, o que poderá suscitar dúvidas legítimas sobre a neutralidade política e ideológica existentes nas escolas. Esta questão tem sido especialmente controversa, nomeadamente no que diz respeito à disciplina de cidadania e desenvolvimento, tendo inclusivamente chegado aos tribunais a contestação de uma família pelo facto da referida disciplina ser de caráter obrigatório. Foram várias as personalidades públicas que manifestaram relativamente a este tema, tendo subscrito um abaixo-assinado a pedir o fim da obrigatoriedade da disciplina, como o ex-presidente da República, o professor Cabaco Silva, ou o ex-primeiro-ministro, o doutor Pedro Passos Coelho e o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. O que o Chega propõe é a liberdade, liberdade dos pais educarem e participarem na formação dos seus filhos. E é por isso que propomos que a disciplina de cidadania e desenvolvimento seja de cariz optativo. Este é um primeiro passo para iniciar a reforma estrutural que o sistema de ensino português tanto precisa, uma reforma moral e cívica, devolver aos professores um papel digno e de respeito nas aulas de aula, de respeito pela importante história milenar de Portugal, respeito pela ciência e biologia, respeito pela família e pela escola. A família educa, a escola ensina. Muito obrigado.